Fala galera, aqui é o Todd trazendo mais um vídeo pra vocês no Metalock, obviamente Dessa vez eu vou me tornar o flopado Sheishiro Nagi Pra quem não tá ligado, o weapon dele é a Control E vou aproveitar esse vídeo pra dar uma dica pra vocês Essa weapon aqui eu gostei de combar com o talento Monster Porque esse talento tem o trap de chapéu que ajuda muito O meu fro é o Genius, agora que já falei minha build, bora pra um 3 e 3 Eu já começo ligando o Monster pra ficar como? Insano Já chapelei o primeiro e passou direto Imaginei-te um modo de ativar, já usei o trap aqui pra chapelar o resto Tô aqui na cara do gol, vou usar aqui meu fake vôlei e essa skill aqui é muito inútil Parece que os caras já sabem que ela é uma skill counter, então vamos fazer um golzinho normal mesmo O Battlefake recupera a bola pra nós e ele fala Aí eu domino a bola com meu break roller, aí já mando aquele chutão E a bola aterrissa calmamente dentro do gol No outro lance me mandaram esse passe ir praticamente na cara do gol E o cara de King veio ruxado pra cima de mim, mas já ficou pra trás por causa do meu trap E quando consegui um espaço livre, chutei e é gol No recomeço da partida eu roubei a bola do camaradinho e já parti pra frente Eu vi que tava com sangue no zóio atrás de mim, então usei aqui meu fake vôlei pra errar Mas o Barol fez no meu lugar No outro lance o Barol já recupera a bola de novo Ele resolveu chutar e é gol O carinha do outro time resolveu virar egoísta e deixou no chinelo Ele driblou meu time e ainda marcou um gol Depois daquela humilhação resolvi ir pra frente com tudo O mano chegou pra me marcar, mas tomou esse incrível Gol de fake vôlei que só funciona se o cara te acertar o carrinho E o mano já bobeou na minha frente, então vou ir pra frente com tudo Eu chutei pro alto, usei aqui meu trap e usei o trap errado Mas ele tá um ano durando e ainda deu tempo de chegar pra pegar na bola, nem eu acreditei Então eu já carreguei meu incrível chute normal e errei Eu tô fropado igual o Nagy de verdade Mas depois de pegar a bola eu fiz um golzinho padrão aí Recuaram, sentiram a pressão, perderam a bola e tomou um golzão Mas eu reinicio aqui na partida, já passei um carrinho certeiro nele Então eu já tava aqui preparado com meu fake vôlei E a bola lentamente foi passando por todo mundo até chegar no gol E a partida terminou 9 a 1 Nagy sem cheiro Esse daqui é um 5v5 com os top global Eu na cara do gol, mas ninguém dava passe Então depois da gente tomar um gol, resolvi virar zagueiro e o battle fake E essa foi a minha primeira linda defesa aqui com um break, roll e trap E os cara entendeu nada Então aquele calvo que roubou a bola resolveu virar uma bike Mas eu já usei aqui meu trap pra roubar a bola de volta Eu costumava ser goleiro quando entrei no bloco E mesmo fazendo defesas incríveis, nós perdeu Agora um x1 contra o battle fake que tá de zumbi dribbling E é rank egoíste Eu já começo perdendo a bola Continuei correndo atrás dele, usei meu break, roll e trap pra roubar a bola na hora que ele for chutar Então já parti pra cima com meu trap da skill e com meu trap do talento Aí eu chutei e foi gol Eu consegui roubar a bola dele no outro lance, mas contra o zumbi dribbling não tem jeito Ele veio com aquela skill e já roubou de novo E o cara quase sem ângulo chutou e fez gol ainda Usei meu trap pra dar um TP na bola e ele passou direto Aí chutei de meio longe e foi gol pra nós Eu não consegui parar o barão, ele chegou na cara e fez gol Já recomecei aqui dando um chapéu insano tentando passar pra frente Porque ele é muito rápido por causa dessa corridinha do zumbi Então eu dribrei ele novamente com o trap Aí fiquei fraudando o trap pra chegar na cara do gol e marcar mais um gol No outro lance eu fui dar uma zagada aqui com meu trap aqui Liguei meu counter aqui e descobri que não funciona contra o zumbi dribbling Eu até consegui defender mais um chute aqui Mas fiquei cercado aqui e perdi a bola Não deu outro, eu tomei um gol E terminou assim mesmo, bora pro momento dicas Porque essa weapon é bem difícil de usar Como jogar de contra o weapon do Seishiro Nag no Metalock Vamos começar pelo trap bufado Que fica um pouco mais fácil pra você enganar seu inimigo pra chutar pro gol E pra você deixar seu trap mais apelão ainda Seria maneiro você usar o talento monster As skills de trap dessa weapon só funciona se você ligar o imagination mod A primeira skill é o trap que você dá um chapéu pra frente E é bom você combar o trap da control com o trap do talento monster Pra chegar na cara do gol mais rápido E essa skill também serve pra defender os chutes O break hole trap é uma skill que funciona pra grudar na bola Você pode usar essa skill pra defender e receber passes Ou usar a skill do melhor jeito Você olha pra cima, carrega seu chute e usa o break hole trap Que você vai grudar na bola lá em cima assim E pra ficar mais apelão é bom você usar o trap logo em seguida E o chute fake volley funciona como um counter Você pode usar ele meio de longe, mas ele só vai funcionar se o cara te mandar um carrinho E ele não imune a skill do zubi dribbling Se você gostou dessas dicas avançadas Dá uma passada no meu perfil do tiktok E caso você queira jogar comigo, participar de um 5v5 Já vai entrando no meu servidor do discord Tem link na descrição e no comentário fixado Já aproveita pra comentar o próximo personagem Pra ver se você acerta o próximo vídeo Também não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Porque eu já fui Se inscrever no canal e ativar o sininho